Na minha, vem Cessicol Diagnósticos, porque eu sou paciente da Cessicol. Cessicol, ele tem uma gama de exames dedicados à saúde da mulher, como citológico, coposcopia e outros exames preventivos dedicados exclusivamente à saúde da mulher, além das vacinas contra o HPV que a doutora falou. E só nesse mês de outubro, quem for ao Cessicol e desistindo com você, vai ter um desconto especial que é concedido na hora, no ato ali do pagamento. Você quer saber mais? Liga aí para o 83-3224-0546 ou para o 9-9129-4017. Aproveita essa oportunidade. Você sabe, eu vou te dizer também onde é que fica a Cessicol, que é muito fácil. Fica na Presidente de Apitácio Pessoa, 2828, Tambalzinho, ali próximo ao Bradesco. Todo mundo que mora aqui em João Pessoa conhece. Não perde essa oportunidade, você que está nos assistindo ainda vai ganhar um desconto lá na hora do pagamento. Aproveita para colocar os teus exames em dias lá na Cessicol. Rafael, com você. Daqui a pouco a gente volta com as interações de vocês.